Eu dou dois lados para falar sobre o caso do senador Sérgio Moro. O nome dele está no noticiário nos últimos dias por causa do julgamento que vai decidir se o mandato dele será ou não cassado. Moro é acusado de abuso de poder econômico nas eleições de 2022, ele que é senador pelo estado do Paraná. Os processos em julgamento foram movidos pelo PL de Jair Bolsonaro e pela federação formada por PT de Lula, PC do B e PV. A votação do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná está empatada neste momento em um a um e foi suspensa depois de um pedido de vista. Os trabalhos vão ser retomados na segunda-feira da semana que vem. Sobre esse assunto eu converso agora com os deputados federais Zeca Dirceu, do PT do Paraná, e Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo. Tudo bem? Muito bom dia, senhores. Vocês acham que o mandato do senador Sérgio Moro deve ser cassado? Sabem como é que é a dinâmica aqui dos dois lados, né? Um assunto, dois lados. Gostaria de respostas curtas para que a gente pudesse aqui girar e fazer mais questionamentos aos senhores. Pô, esse Zeca Dirceu tem uma cara de ser uma bom vivência, assim, de boa, né? Tranquilaço, paranaense, não ser um lugar decente. Você só quer falar que o Paraná é bom, né? Sim. Ele é o filho do casamento de mentira que o Dirceu teve. Você sabe essa história, né? Ele não é filho de Dirceu. Não, ele é filho de Dirceu porque o Dirceu tinha um outro nome. E aí ele casou com uma mulher e teve um filho. E aí tava tudo normal, né? A mulher era casada com um cara chamado... Lembrei aqui, coloque no comentário qual era o nome de mentira do Zé Dirceu. Ele tinha um outro nome. Ele era conhecido por esse outro nome. E aí, o dia que saiu a anistia com a ditadura militar e que ele poderia voltar a ser o Zé Dirceu, que ele tava escondido com outro nome no Brasil, mas no dia ele falou, bom, pessoal, deixa eu avisar meu nome. Meu nome é José Dirceu. Eu sou um ativista esquerdo. Eu fui treinado em Cuba. Eu participei do Tidoteio lá na Maria Antônia. Galera, obrigado e ó, vamos questionar tudo. Tchau! Ele deve ter falado assim, saúde, não, patria, liberdade, saúde com a família. Tchau! Exato, era Daniel o nome dele. E aí, depois ele foi aí, né, ele se redimiu aí com o filho e botou o filho na política. O senhor que é favorável à permanência de Sérgio Moro no mandato. Eu gostaria que o senhor explicasse por quê e quais seriam as consequências para o jogo político se ele fosse sacado fora do Senado Federal. Bom dia, Basília. Bom dia, Zeca. Bom dia a todos que nos assistem. Sou absolutamente contrário à cassação do senador Sérgio Moro, porque não há embasamento, não há fundamento legal para ele ser cassado. A acusação, aliás, é esdrúxula de que ele teria feito pré-campanha aí para a presidência da República e essa pré-campanha teria contribuído para ele se eleger senador e ele teria gasto dinheiro demais nessa pré-campanha de presidência da República. O PT e o PL acusaram ele de gastar 21 milhões de reais, nunca conseguiram provar. Os gastos que ficaram provados foram de 220 mil reais, segundo o próprio relator do caso no tribunal, ou seja, é um valor muito pequeno considerando o tamanho de uma campanha de senador. Para além disso, ele fez a pré-campanha no estado de São Paulo, ou seja, como é que ele se beneficiou e teve votos no estado do Paraná, quando o domicílio eleitoral dele ainda estava em São Paulo e ele ainda não sabia que ia disputar as eleições pelo estado do Paraná. Então, seria um precedente horroroso a ser criado, que poderia dar para a justiça eleitoral o poder de caçar qualquer deputado, qualquer senador, porque todo mundo faz pré-campanha, de todos os partidos, de todas as ideologias, não há nenhuma previsão eleitoral, não há nenhuma previsão na lei sobre regulamentação de gastos de pré-campanha. Então, é simplesmente uma tentativa de derrubar o mandato do senador para possibilitar que o PT ou que o PL vença as eleições para o Senado no Paraná, no tapetão. Foram derrotados por Sérgio Moro e agora estão tentando derrubá-lo na justiça. Para o senhor Zeca, de seu, também é uma mesma linha, né? Comentários? Preciso. A característica... Vamos lá. As pessoas têm cérebros diferentes e elas têm culturas diferentes e formas de agir diferentes. E o Kim não nega de onde veio. Kim é um japonês. E a grande característica do japonês, em muita coisa, é a precisão. O sushi é um exercício de precisão. Um bom sushi, a arte de usar a faca para cortar a fatia certa. A indústria japonesa trabalha com precisão. E os haikais, né? A poesia japonesa é uma precisão. Os forjadores de espada, que produzem aquelas katanas maravilhosas e tal. Precisão. E o Kim é um cara assim... Ele é muito preciso. Preciso. Ah, ele é preciso por causa do sushi? Entendi. Porra, menino. Acabei de fazer uma homenagem ao Japão e ao Kim agora. Maravilha. Falei de haikai, de sushi. É que normalmente se tira do nada. De produtos industriais e katana. Acho que não foi bom. E você cagou em mim. Foi maravilhoso, porque o sushi... Desculpa. Aí, não. Estou falando de comida e eu entendo, tá? A beleza dos grandes mestres do sushi no Japão é a precisão deles. É a meticulosidade. É o cuidado ali. Ah, toma banho, cara. Não, tipo... Você é um jeca. Vai, vai. Você é um jeca. Vai, vai. Qual a sua opinião sobre... Sérgio Moro, o Zecker de Seu, o Kim Katana. Sushi, katana. E vou, Renan. E vou, Renan. E vou, Renan. Cadê? Opa. Já estamos bem. Estamos com cinco, hein? E vou, Renan. Deixa eu te falar. Parece que sobrou uma foto da Amanda ontem aqui. Sobrou? Vê com ele que eu sorteio hoje para os dez aí, hein? Desculpa, Renan. Desculpa. É que você está... Você está com o ego muito afofado desde ontem. Está todo mundo falando que você foi muito bem ontem. Eu tenho que dar umas vadinhas. Eu estou afofando o ego do Kim. Vamos lá. Renan deu aula ontem. Que aula, mano. Eu fui botar papo. Duas perguntas em uma. Por que o Sérgio Moro tem que ser caçado? E quais seriam as consequências de uma decisão como esta para o jogo político? Bom dia, Basília. Bom dia, Alquim. Bom dia, quem nos assiste. Moro será caçado por um motivo muito simples. O que ele fez é crime, é ilegal. Há uma abundância de provas, muitas provas, produzidas pelos seus próprios partidos. Foi nós que produzimos apenas as provas. O Podemos foi lá e entregou os documentos que mostram esses gastos na casa de milhões. Foi o Podemos que disse isso. O próprio União Brasil, na sua prestação de conta anual, apresentou outros documentos que também provam que houve abuso do poder econômico, que a disputa foi feita de forma desigual. E a legislação do país, a justiça eleitoral, considera isso crime e considera isso motivo para a caçação. Tanto é que já caçou outros. Estivemos no Mato Grosso do Sul, na eleição passada, a juíza Selma, que era chamada Moro de Selma, caçada justamente por abuso do poder econômico. Nós já tivemos até candidatos do PT que acabaram não se elegendo, mas tiveram registro da sua candidatura caçada, se eu não me engano foi uma disputa em Minas Gerais, porque esse constatou ali gastos irregulares no período da pré-campanha. A exposição na mídia, as viagens... Pausa. Percebi agora ele fazendo, vamos dizer, levantando quanto exemplo, ele está errado nos argumentos dele, tá? O caso da juíza não foi igual ao do Moro, eles estão pegando um período super extenso para falar, ah, esse é o abuso do comitê-lo dela, não. Mas no caso, eles estão no caso do PT ali. Ele está fazendo uma espécie de, sabe, captando credibilidade na fala dele, colocando exemplos do próprio corpo político dele e falando, ó, cometemos esse erro aqui e já fomos punidos por isso, tá? Acho que dentro da cota esquerdista, acho curiosa a abordagem dele, não sei a sua opinião. Eu achei muito bom, inclusive. Eu achei bom. É que é difícil você rebater, porque eu estou usando um exemplo que... Eu, o meu lado político sofreu, por que o outro não vai sofrer a mesma coisa? Foi, achei esperto da parte dele, mas... E outra coisa, ele tem um estilo mais light, menos ideológico. Não sei se você percebeu. Ainda não percebi isso. É, por enquanto sim, mais light, menos ideológico. Os grandes eventos, muitos que aconteceram em São Paulo, quem tem razão, eles repercutiram no Paraná, apareceram na imprensa do Paraná, porque ele é paranaense, estava tentando dar um golpe lá em São Paulo, como infelizmente a população de São Paulo acreditou também no golpe da sua esposa. Da esposa do Sérgio Moro, da Rosângela Moro, que agora abandona o eleitorado do Paraná e vai com o seu domicílio eleitoral, abandona o eleitorado de São Paulo e vai com o seu domicílio eleitoral para o Paraná. O que é, para mim, uma prova que até o Moro acredita e sabe que vai ser cassado, está preparando a esposa para uma possível disputa suplementar. Além dos bonecos de Olinda, lembrados no voto do relator do caso, o Falavinha, filmes, livros, o Sérgio Moro tornou-se uma figura muito conhecida nesse meio jurídico e político pelo poder, pelo alcance da Operação Lava Jato. Desculpa, Renan, antes que suma aqui, o original Carasso falou Katana, precisão, sushi para a família! Deputado Kim Kataguiri, o senhor acha que, se Moro perder o mandato, será em função disso, pela caçada a políticos, empresários, banqueiros, corruptos? Mas eu não tenho a menor dúvida de que é isso, é pura e simples perseguição política, né? Muito me espanta aí o Zeca Dirceu, um deputado do PT, PT que se posicionou contra a caçação de deputados que foram investigados, denunciados, condenados e presos por corrupção, por recebimento de propina, por comprar voto de parlamentar, se posicionaram e defendem até hoje quadros históricos do partido que foram condenados por corrupção e agora querem caçar o Sérgio Moro, porque ele gastou 200 mil numa pré-campanha em São Paulo, que nem foi o domicílio eleitoral pelo qual ele disputou a eleição. Então, é sim uma retaliação por todo o trabalho que ele fez na Operação Lava Jato, por ter desvendado o maior escândalo de corrupção da história do país. Aliás, se de fato fosse ter alguma coerência nesse discurso da esquerda para querer caçar o Sérgio Moro, a gente teria que caçar também Guilherme Boulos, que fez pré-campanha ao governo do estado de São Paulo e depois saiu para deputado federal, um cargo em que você pode gastar menos na campanha quando ele já tinha gasto. Pausa! Se você for ver o Kim falou do Boulos, o Zeca Dirceu, como eu sou quase a rir. Olha a boca de como ele está. Volta de falar cinco segundos, você vai ver que ele está meio que assim... Ih, deu F aqui, parece que caiu a live. Não. Nossa, para mim não apareceu que tenha caído. Enfim, mas reparem que ele começa a rir, porque é sabido que a cúpula do PT está de saco cheio do Boulos, ninguém está gostando do Boulos candidato. Ah, eles fizeram cagada. Fizeram, fizeram. Então, reparem que quando o Kim meteu o Boulos, ele ali meio que não se segura, vai lá. Então, já que caiu, galera, por favor, ajudem a gente a recuperar a audiência e dando like na live, por favor. Muito like na live, like assim aos mundos. Nesse discurso da esquerda para querer caçar o Sérgio Moro, a gente teria que caçar também Guilherme Boulos, que fez pré-campanha ao governo do Estado de São Paulo. Ele nem se mexeu. Ah, ele está com a boquinha de feliz. Um cargo em que você pode gastar menos na campanha, quando ele já tinha gastos na pré-campanha para governador do Estado de São Paulo. Então, é evidente que esse discurso não se sustenta. Falar sobre abuso de poder econômico. Bom, em relação ao Palocci, revelando que as campanhas da Dilma custaram três vezes mais do que aquilo que foi declarado pelo TSE. Um bilhão e quatrocentos milhões de reais. Isso é abuso de poder econômico. O TSE deveria ter caçado o mandato de Dilma Rousseff já na sua primeira campanha, que já houve esse abuso, sem ter que esperar pelo impeachment no seu segundo mandato. Então, é uma incoerência nisso tudo, porque a gente pega, roubando dinheiro, recebendo propina, pagando propina, saqueando estatal, não defendem que sejam caçados porque é do PT, porque é da esquerda, porque passa um pano, aí é a corrupção do bem. Agora, quando um sujeito faz uma pré-campanha que todo mundo faz, aliás, se o TSE fosse ser rigoroso, se a justiça eleitoral fosse ser rigorosa em relação a gastos de pré-campanha, a maior parte dos deputados do PT em 2022 usou dinheiro de cota parlamentar para aumentar a divulgação do mandato em ano eleitoral. Se for configurar isso como gastos de pré-campanha, não só isso seria caixa dois, como também desvio de dinheiro público que deveria ser voltado à Câmara dos Deputados para fazer campanha eleitoral. Então, assim, não se sustenta de nenhuma maneira o argumento jurídico, é só uma fachada para justificar a perseguição política contra o senador Sérgio Moro. Cara, é muita informação que ele jogou em muito pouco tempo. É, muita informação. A estratégia do Kim, tá, pode ser comparada a um sushi... A uma katana. A um haikai. Não, mas eu vou ser melhor do que isso. Tá, a estratégia do Kim pode ser comparada ao golpe meteoro de Pegasus do Sr. Seiya. Porque qual é a estratégia do meteoro de Pegasus? Ele desfere uma série de socos chamados de Meteoros em alta velocidade contra o adversário e aí ele pode aumentar a velocidade. Então o adversário é obrigado a lidar com uma saraivada, com uma intensidade muito grande. Deixa eu só corrigir. É uma... Gatling Gun. Acho que é melhor porque ele gosta de One Piece. Ele não gosta de... É, realmente eu não sei o que é uma Gatling Gun. O Gomu Gomu no Gatling. Fala Gomu Gomu no Gatling. Ah, um Gomu Gomu no Gatling. Exato. É isso? Porque assim, é uma saraivada... E aí, né, você tenta levar a estratégia de defesa do adversário ao colapso mediante a quantidade, ao volume, né. É uma estratégia boa e ela sempre gera, quando o adversário escolhe, por exemplo, um ponto pra fazer a resposta dele, sempre gera o... Ué, mas você não respondeu o que eu perguntou. Você fugiu. Mas é claro, né, porque você jogou uma quantidade absurda de informações pra eu ter que processar e respondê-las um a um, né. É uma estratégia cruel. É uma estratégia cruel. É uma estratégia difícil. Ela demanda um raciocínio rápido, um preparo e uma vocalização em alta velocidade pra que essas informações sejam jogadas no colo. E outra coisa, é da mente da pessoa que tá pronta pra responder uma pergunta, ela recebe um conjunto de perguntas, aí ela começa a formular a resposta. De repente vem outra e outra e outra, aí o cara pá, 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 aí começa a entrar os meteórios, o cara pá, começa a acertar o... Ah, ah, ah. Né? As borrachadas. As borrachadas, entendi. Mas é a mesma coisa, né. Na hora que eu falei, nossa, ele tá sendo mal, é porque realmente era isso. Ele joga informação, joga informação. Não sei se ele vai conseguir responder tudo. Pode falar, pô, tá fugindo da resposta. Você não respondeu, hein. Mas ele saiu bem antes, vamos ver se ele vai sair bem agora. Zeca, Moro vai ser cassado, pode ser cassado também, porque foi o juiz da Lava Jato e mandou prender o que era ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, hoje presidente do Brasil? Isso não tem nada a ver, viu, Basília? Isso não consta no processo. Não há nenhum tipo de vingança, nenhum tipo de revanche. O Kim, por exemplo, ele tem tanta dificuldade de defender o Moro, que é indefensável. Ele gastou 20 milhões na pré-campanha. Tinha um staff hiperprofissional, especialistas nos mais diversos assuntos, junto com ele. Isso que foi feito lá em São Paulo repercutiu no Paraná. O Kim tem tanta dificuldade de defender que fica querendo trazer outros assuntos do passado, de 5 anos, 10 anos atrás. Eu sei que é difícil, viu, Kim? Porque as provas são muito consistentes. E ele não está sendo cassado porque fez pré-campanha. Não é verdade isso. Ele está sendo cassado porque fez pré-campanha, com abuso do poder econômico, desequilibrando a disputa. E depois, quando foi ao Paraná, na pré-campanha no Paraná, também abusou de pré-campanha e de muito dinheiro na casa de milhões. Mas tem uma contratação de avião, de jatinho, que só ela passa de 100 mil reais. Então não é verdade que foram só 200 mil reais gastos. O Kim fica dizendo que todo mundo faz isso. Ele está assumindo culpa. Eu vou orientar, inclusive, o pessoal do Paraná de ficar de olho na próxima e pedir a cassação dele também. Porque se todo mundo faz, tem que ser cassado. O Kim pediu a cassação do Kim? Até a Basília não tancou. E é do Paraná? Qual o pessoal do Paraná? O pessoal do São Paulo, né? Aqui não é paranaense. A próxima. Se ele continuar fazendo isso, ele está dizendo que todo mundo faz. Eu vou orientar o pessoal do São Paulo a pedir também a cassação dele. Bom, a gente está chegando no finalzinho aí do nosso momento. Já dando destaque, né? Para os próximos movimentos do PT. E o cara, os dois rindo. Azei. Ah, o Kim... Não, o Kim ganhou. O Kim ganhou. O Kim ganhou. Mas ele foi divertido a resposta. Até a Basília riu o Kim. Foi divertido. Assim, posso falar. Foi divertido. Foi. Foi. Ele está rindo ali. Esse Zeca Girce, não sei se você está meio nervoso, mas ele está rindo. Deixa eu mandar a Cassa a voz. E a Basília riu também. Eu vou colocar esse título. Zeca Girceu, manda a Cassa Arquica Taguiri. Vai, peraí. Zeca Girceu. O Plínio Vitor falou, eu acho graça nenhuma. O cara só fala bosta. Lógico, o cara só fala bosta. É porque assim, o cara não está entendendo que existe uma questão, tá? Eles estão inventando agora essa questão do abuso do poder econômico no período de pré-campanha. Isso está sendo inventado. É um critério novo que está sendo criado. Apesar da ideia de que a pré-campanha presidente do Moro configura em si um abuso do poder econômico, porque gastos foram feitos na pré-campanha dele de presidente. E esses gastos, na verdade, foram uma espécie de uma simulação. Ou se não uma simulação, eles foram feitos de qualquer forma. E isso alterou o tamanho da disputa contra os outros candidatos. Porque eles estavam gastando dinheiro a mais. Só que todo mundo, em alguma maneira, está fazendo algum tipo de investimento na própria imagem na pré-campanha. E muitas outras figuras também se colocam como pré-candidato e às vezes concorrem em outra coisa. Se você pegar, então, e olhar para trás e ver, está assim, um monte de gente já deveria ter sido caçado. A regra, obviamente, foi alterada. Agora, na questão do Sérgio Moro, ela está sendo alterada. E mesmo eles tiveram dificuldade de levantar, o que seriam gastos que poderiam ser configurados como gastos de campanha? Quem falou, os caras conseguiram levantar duzentos e poucos mil reais? Teve um caso ali, o Renato estava me contando, né? Eles levantaram uma reunião que houve do Podemos. Uma reunião do Diretório Nacional do Podemos lá em Brasília. início de 2021, final de 2021. Olha isso, Junito. Essa reunião, tá? Ela é uma reunião que o partido ia fazer de qualquer forma. E é uma reunião que eles iam meio que oficializar o Moro como pré-candidato, certo? O partido pagou a passagem lá para os convencionais ali, para a galera do Diretório e tal. E esses gastos, de acordo com a acusação, têm que ser lançados como gastos de campanha do Moro. Pô, o que um avião para o seu Zé de Roraima, para ir participar de um evento do Podemos, tem a ver com a campanha do Moro? Eles lançam tudo aqui para gerar volume para gerar desculpa. Então, obviamente, é uma coisa esfarrapada. É esfarrapada o que eu estou fazendo com o Moro. Olha o chat. Eles estão colocando a cara do Zé Cardirceu. Tá vendo? Não viu, né? Eu vou fazer a minha versão aqui. Eu vou dar o ok aqui para a gente. Opa, recebi uma notícia bem importante que a gente precisa celebrar agora, tá, Juninho? Sério? É, a gente vai celebrar agora. Quem quer terminar primeiro o debate? Mas não terminou já? Não? Ah, então legal. Eu estava brincando com o chat. Com uma eventual cassação de Sérgio Moro. O que está em discussão também é até esta possível mudança de paradigma de como tratar o Caixa 2. O que é pré-campanha? O que é o desequilíbrio na corrida pública, na corrida eleitoral? De se utilizar da visibilidade de um caso para alcançar um outro posto eleitoral. Então, é crime, faz parte do jogo. Acho que tudo isso também está sendo colocado aí em discussão. Quem ganha, quem perde com a saída de Sérgio Moro do jogo político? E quem? Se você quiser também responder a provocação do deputado Zé Cardirceu, esteja à vontade. O Zeca é um piadista, um sujeito muito bem-humorado, falando que o pessoal de São Paulo vinha atrás do meu mandato. Pode ficar tranquilo aí, o pessoal do PT sempre tenta me processar, sempre tenta vencer na justiça eleitoral e no final das contas acaba pagando o churrasco da firma e os meus advogados. Então, mais do que bem-vindo a tentar ingressar com qualquer tipo de processo. Eu tenho nenhuma dificuldade de fazer a defesa do Moro. Você falou, ah, provas de mais de 20 milhões de reais. Não ficou provado. Não ficou provado que nenhum desembargador, nem os desembargadores indicados pelo Lula, reconhecem o gasto de 20 milhões de reais que foi da acusação original do PT e do PL. É uma tentativa, assim, de tentar vencer no tapetão. A repercussão política, como a Basília perguntou, é claramente, o PT está se esforçando para tentar devolver a Gleisi para o Senado. Ela disputa pelo Paraná, viu, era senadora, viu que não seria reeleita, porque o PT estava completamente queimado, ela não queria perder o cargo, não queria perder seus privilégios, saiu para a deputada federal, mas agora ainda sonha, tem esperanças de voltar a ser senadora. Mas eu não tenho a menor dúvida de que a população do Paraná, ainda que a cassação do Sérgio Moro aconteça, o que eu não acho que vai acontecer, a Gleisi não vai ter a menor chance de vencer. E pior do que isso, mais um adversário, mais um inimigo do PT deve vencer as eleições no Paraná, em qualquer cenário, e o PT vai acabar dando um tiro na água. Mas eles querem alimentar aí esse sonho, eles querem aí acreditar, vender essa esperança para a Gleisi, de que ela ainda tem alguma esperança de vencer as eleições no Paraná. Não vai conseguir, o PT vai sair derrotado em todas as hipóteses. Se o Moro não for cassado, é derrotado, porque sua ação vai restar fracassada. Se o Moro for cassado, também vai perder as eleições suplementares, o PT vai perder as eleições suplementares. Então, assim, tenho completa tranquilidade para falar sobre o mérito, sobre o aspecto jurídico do caso, e exatamente, não sei se o deputado Zeca leu ali o voto do relator, e mesmo o primeiro voto contrário contra o senador Sérgio Moro, porque nem ele sustenta a tese dos tais 20 milhões de reais, que nunca surgiram, nunca apareceram e nunca comprovaram que existiam. Obrigada, Kim. Deputado Zeca, também, sua última resposta. Quem quer comentar a resposta do Kim? Aqui, no dia que foi um meteoro de Pegasus, eu acho que... Não, ele já largou mão aí, o Kim falou, ah, já era, já era. Ele só fez piada. Mas ele soltou argumentos, ele falou sobre voto de relator, argumento de autoridade, eu li, você não leu, jogou uma piada no começo, buscando fazer o famoso captácio benevolente, eu não sei falar em latim, né? Captar aí a boa vontade ali da plateia e tal, com relação a todas essas sessões, falando que o cara era um piadista, não um piadista, no tipo, você é um comédia, mas quase brincando ali com o adversário ali, né? Eu acho que ele foi preciso como um sushi. Preciso como um bom sushi. Vamos lá. Quem ganha e quem perde com uma eventual caçação de Sérgio Moro. E se isso acontecer, o senhor apresenta a sua candidatura ao Senado pelo Paraná? Ela já foi apresentada por um conjunto muito grande de lideranças, o que me honra muito. Eu li, viu, Kim, os dois votos, acompanhei. Acho que quem não leu foi você. Você não leu o voto do Ministério Público Federal, que diz que não é 200 mil, que fala que os gastos são, sim, na casa de milhões. Então é o Ministério Público Federal que pediu também a caçação do Sérgio Moro. Não é só o PL, o partido do Bolsonaro, não é só o PT, o partido do Lula. O Ministério Público Federal, que é insuspeito, inclusive fez dobradinha com a Lava Jato do Paraná, ele pede a caçação. O Ministério Público Federal fala que o gasto é na casa de milhões. Então isso tem que ficar muito claro, né? E o Kim, pelo jeito, sim, conhece pouco o Paraná. A Gleice não era, na última eleição, senadora. Ela já era deputada federal. Então ela ter virado deputada federal não tem nada a ver com o Sérgio Moro. Ou Sérgio Moro, na última eleição. É isso então, senhores. É que assim, na hora que ele falou, você não leu. Esse negócio de falar assim, acho que você que não leu o Kim. Olha só a cara do Kim. Quem olha pro Kim e fala, não, com certeza esse cara leu. Com certeza esse cara leu. A vantagem de ser um japa, né? Esse cara fez a lição de casa. Esse japa fez a lição de casa. É óbvio que o Oriental fez a lição de casa. É um fato, entendeu? Não há como fugir. Ele fez a lição de casa dele. Ela tá pronta. Belíssimo, belíssimo debate. Olha, quem cataguia... É, mas assim, né? O partido dele não quer ir na eleição. Não pode ter um cara desse na eleição, né? Não pode. Um cara desse não pode estar numa eleição.